O que é o Cine Clube? O que é o Cine Clube? O Cine Clube, depois da primeira sessão que lota, fica sempre aquelas dez pessoas, cinco pessoas que ficam tocando e vendo os filmes. Agora, como aqui também passa na televisão, isso se multiplica muito e, enfim, a ideia do Cine Clube é essa, não é importante que tenha muita gente na plateia, é importante que, às vezes, aquelas pessoas que estão na plateia são especiais e conseguem aproveitar muito bem o que estão vendo. É incrível, porque o Cine Clube é uma coisa que eu fico, às vezes, passo filmes na Casa da Gala e, às vezes, tem quatro pessoas assistindo. E é assim, nós que nos amávamos tanto, às vezes, tem o diretor da escola, ou então, assim, lá tem uma coisa chamada Fecha o Filme com o Diretor. Então, assim, tem cinco pessoas na plateia e o diretor do filme está lá, assim, é um filme brasileiro famoso aí que passou há pouco tempo. Às vezes, até o filme nem passou nos cinemas ainda, o cara vai passar lá e vai cinco pessoas ver, não é incrível? Todo mundo querendo ser ator, e nem conheceu o diretor. São os tempos que a gente vive hoje, mas eu acho muito importante essa ideia e fico muito feliz de estar aqui. Paulo, eu acho que sim, né, porque nós estamos aqui falando dele com respeito, com admiração, estamos considerando o meu, por exemplo, um paradigma, assim, né, para os dias de hoje. Se falou coisas ótimas sobre ele, até agora, né, então, acho que é isso, quer dizer, eu me lembro de um quadro que tinha na minha infância, que tinha, acho que era das igrejas evangélicas, mas não dessas igrejas evangélicas atuais, mas daquelas tradicionais igrejas evangélicas, que tinha o caminho para o céu e o caminho para o inferno. Tinha o quadro, assim, o caminho para o céu, tinha poucas pessoas, assim, para aquele caminho, né, e era, assim, um caminho todo escarpado, difícil, como muitas, né, e depois tinha o caminho para o inferno, que era uma suada, uma espórnio, assim, a maioria das pessoas estava indo para o inferno. Eu acho que é assim que é, quer dizer, vale a pena a gente fazer o cineclube, né, vale a pena reunir pessoas e viajar e fazer debates e fazer discussões e acreditar, ah, vale a pena estudar ou vamos dar um golpe logo, de algum jeito, plantar certo, ou vamos colar, né, quer dizer, vale a pena saber ou tentar entender as coisas e compreender o que as coisas acontecem. Eu tenho a impressão que sim, quer dizer, essas duas características, né, do povo, como se assim, da formação do povo brasileiro, né, que estão explicitadas lá naquele livro do Duarte de Holanda, né, que é o trabalhador e o aventureiro, né, ou o espírito do jeitinho, do homem cordial, né, quer dizer, você consegue valorizar o mérito do cara que trabalhou, do cara que fez coisas certinhas, ou o cara que fez somando, inventando, ou você vai valorizar aquele cara que se aventurou, deu um drible, ou levou a coisa de outra maneira, de uma maneira, vamos dizer assim, mais esperta. Não sei, eu acredito em plantar, pode ser que um dia a vida me prove que isso tudo é uma bobagem, e eu amargamente cheguei à conclusão que não é assim, mas até agora para mim tem sido assim, quer dizer, plantando e plantando, 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 plantando o máximo possível para tentar colher uma hora alguma coisa, né, jogando sementes e tentando fazer as coisas direito.